Minha renda mensal geralmente era 10 mil por mês, casa própria, carro próprio, quitado E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo? Tudo muito ótimo Antes de começar o assunto do vídeo que por sinal tá bem interessante, vamos lá aos recadinhos básicos Se você é novo no canal se inscreve aí que aqui são pelo menos 3 vídeos por semana Se você é aquele inscrito antigo, verifica sua inscrição se tá tudo ok, o sininho tá ativado pra que vocês recebam as notificações E se você tem aquele sonho de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos, já sabe Segue o Instagram que tá passando aí na tela e o Telegram que tá aqui na descrição desse vídeo Galera o bate-papo de hoje foi bem bacana com gente boa Geraldo Afonso Ele falou um pouco da vida dele aqui nos Estados Unidos, o que ele fazia no Brasil E o que fez ele, aquele estalo na cabeça de vir morar aqui nos Estados Unidos Tá super interessante, mas dentro de mão eu já vou convidar vocês pra seguir o Geraldo nas redes sociais Que estão aqui embaixo, o canal do YouTube dele e o Instagram Então segue ele e vamos ao vídeo E aí Geraldo? Tudo bem? Tudo bom cara? Já é Primeiramente muito obrigado aí pelo seu tempo de vir aqui na minha casa, bater um papo Contar um pouco da sua história né? Certinho, eu que agradeço pelo convite de estar aqui né? Eu tenho certeza que 80% ou mais dos meus seguidores já conhecem o seu canal Porque o seu canal ele, nos últimos tempos aí ele tem dado uma foguetada grande né? Alcançado muitas pessoas né? É, você tem um alcance muito bom, você tem muitos views, você tem um público, você tem um público bem fiel né? É, meu público é bem engajado né cara, eu costumo falar Comenta lá tudo É, eu tenho privilégio de ter o pessoal interessado nesse assunto, isso é muito bom Que massa! Mas eu gostaria que você olhasse aqui pra essa câmera que tá do lado E falasse um pouco Quem é o Geral? Fala pra essa galera aí Fala pessoal que segue o DB aí, é um prazer estar aqui no canal dele É, eu sou o Geraldo Afonso né? E eu moro aqui nos Estados Unidos há três anos e pouco mais ou menos E eu tenho mostrado um pouco dessa realidade através de vídeos no YouTube E eu vim do Brasil lá de Caldas Novas, Goiás, cidade boa O que é que você fazia no Brasil? DB, eu era advogado né? Ainda sou Mas aí eu suspendi minha OAB lá porque não compensa ficar pagando anuidade todo ano né? Eu vou ser advogado, você se formular, quanto tempo de experiência? Cara, eu me formei em 2015 e antes de passar na, de concluir a faculdade eu já passei no exame de ordem Aí pode fazer o exame de ordem antes? No nono período pode Aí você já pode, então você já concluiu, graduou com o AB Isso, são dez períodos, no nono período eu já fiz, aí se você passar você já pode concluir, pegar o AB Aí eu peguei o AB, já no próximo ano já, já montei um escritório com meu sócio E aí advoguei por três anos lá no Brasil e do nada surgiu essa vontade de vir para os Estados Unidos Você tinha algum especializado? Era direcionado para alguma... Direito previdenciário trabalhista É, coisa de aposentadoria Isso, auxílio-doença, emergencial, seguro-desemprego, aposentadoria por invalidez Alcançava muitas pessoas que tinham essa necessidade Ah, ok E qual foi o estado, assim, Geraldo, Geraldo Afonso? Certo Cara, eu me lembro direitinho, eu estava com a vida bem estabilizada, três anos de advogado Minha renda mensal geralmente era dez mil por mês Pô, você ganhava muito bem Casa própria, carro próprio, quitado Você é casado? Casado, tinha recém-casado na verdade, tinha um ano de casado Tinha um filho, né, lá no Brasil E com a vida estabilizada Uma vida realmente que muitas pessoas sonham em ter hoje Feliz, viajava quase todo final de semana Mas alguma coisa incomodava, né? Por que você pensar nos Estados Unidos? Você morava em Caldas Nova, que é uma cidade bonita Turística Turística, né? Muitas diversões para se fazer lá, né? E, cara, realmente eu estava com a vida bem estável E aí eu me lembro que eu fui visitar uma amiga minha na casa dela E ela começou a falar da vida aqui nos Estados Unidos Que ela tem tios, tem parentes que moram aqui E ela sempre falava, ah, fulano está lá nos Estados Unidos E hoje ele me ligou que lá é assim, a saúde lá é assim, lá tem segurança Ah, fulano trabalha de qualquer coisa lá e anda de BMW E começou a me encher de coisas, sabe? E eu comecei a falar com a minha esposa Falei, amor, você tem coragem? Aí ela, não, para quê? Tira isso da sua cabeça, cara Você é formado A gente está com uma vida boa aqui O que nós vamos pensar nos Estados Unidos? E eu tenho família aqui Eu tenho um tio que mora aqui em Boston E tenho um tio que mora na Flórida Então aí depois disso Eu comecei a entrar em contato com eles Para perguntar mais sobre aqui, entendeu? Aí surgiu a vontade Falei, por que não? Mas aí eu já me confrontava, né? Pô, cara, você acha que eu vou... Abri todo aquele tempo de universidade Sim, abri mão de tudo, cara Que foi, querendo ou não, foram oito anos de estudo Cinco na faculdade, três de advocacia E a área do direito, para quem vai começar a advogar É muito difícil você ganhar um espaço no mercado E eu já estava começando a ser uma referência lá Mais de 300 processos em andamento Ganhando até um valor legal Tendo a minha vida tranquilo Não tinha patrão, o patrão era eu O escritório era meu Tinha dia que eu nem ia no escritório Ficava em casa Dia de sexta-feira eu ia só de manhã Então eu tinha uma vida, assim, realmente bem flexível Aí eu olhei e pensava comigo mesmo Cara, será que vai valer a pena? Eu abri mão disso aqui tudo E ir para esse lugar, começar uma vida do zero Se sujeitar a pessoas, entendeu? Então muitos pensamentos vinham sobre mim É assim, cara A vida da gente é de, vamos dizer assim De quebra de zona de conforto Isso Você tinha uma zona de conforto Eu estava muito acomodado Você tinha uma zona de conforto E aquela zona de conforto com medo Estou ali incomodado Isso Não é isso? E aí eu sempre falava Cara, eu preciso ir Porque quando entrou no meu coração Não saiu mais Eu podia estar o cara mais rico do Brasil Que eu não estava feliz, cara E eu falei Eu prefiro me arrepender do que eu fiz Do que daquilo que eu não fiz De ficar Será que se eu tivesse ido? Isso Aí eu falei Cara, vai passar 10 anos aqui Eu no Brasil E eu sempre, todo dia Eu vou dormir com aquele pensamento E se eu tivesse ido? Como seria? Entendeu? Aí eu falei Não, eu vou abrir mão Vou pagar para conferir Para me ver o que vai dar Qual a sua idade? Tem 32 anos É, você é novo, cara Muito novo Muito novo, então Qual foi o primeiro dia Que você pisou aqui na América? Foi dia 3 de maio 3 de maio Lá na Flórida Lá na Flórida A gente chegou aqui no Spring Já veio pra Massachusetts Já E foi visitar o tio Eu fiquei uma semana na Flórida Fiquei em Orlando Conheci, fui nos parques Visitei minha família lá Eu tenho família em Derfiel Beach Pompano Beach E em Orlando Ah, você tem muita gente por aqui É, tem uma galera boa aqui E aí eu conheci eles lá Comemos churrasco Visitamos Aí depois eu peguei o avião E vim pra Boston E por que Massachusetts? Cara, boa pergunta Eu tive um estudo de campo Muito longo lá na minha trajetória No meu planejamento De vir pra cá Entre Flórida e Massachusetts Foi uma dúvida tremenda Por quê? Flórida eu sei que é o clima do Brasil Que é praia Muitos parques Tem mais entretenimento Só que Massachusetts Cara, me atraiu Por causa de muitas coisas Porque eu sempre sonhei Em conhecer a neve Em viver as estações do ano Totalmente definidas Aqui você vive as quatro É Nós vivemos as quatro É Me falaram que escolas São melhores aqui Claro Pra crianças Eu tenho filhos, né O ganho As oportunidades de ganhos Financeiros também é maior Entendeu? O custo de vida é mais alto Um pouco Mais os ganhos são Compensam, né E uma coisa que me atraiu muito, cara Que a minha fantasia de América Era andar nessas ruas Com essas casinhas de filme É Que aqui no norte tem É A arquitetura de limbo Isso E lá na Flórida já não tem É outra coisa totalmente diferente É Então Por isso que me atraiu Eu falei, cara Massachusetts Um estado menor Dá pra conhecer mais Dá pra viver as estações Bem definidas O inverno e tal Era muito bonita a neve, né Só que hoje eu já tenho Outro sentimento Eu costumo dizer assim, em geral A neve é muito bacana Quando você vai nela Até ela Quando ela vem até você Não é nada legal Não é nada legal Porque você não tem um controle Isso Né De fugir Eu tô aqui há seis invernos Já, graças a Deus Eu Se adaptou Eu sou de uma cidade Natal Nossa No Rio Grande do Norte Que tem uma média De temperatura anual De 28 graus Celsius E aqui eu já peguei O inverno de 17 pra 18 2017 pra 2018 Temperatura abaixo de 30 graus Eu nunca tinha pego Tanto frio na minha vida Você não consegue Ficar 10 minutos lá fora Mas e aí Tá compensando Pra o geral D.B. é o seguinte Cara Tem os dois lados da moeda Como tudo na vida Tudo na vida Nem tudo é perfeito Nem tudo é maravilha Tem muita gente Que acompanha a gente Que Fantasia demais Os Estados Unidos Que pensa que aqui Não tem defeito Que aqui não tem Os lados ruins Mas Essa experiência Que eu estou vivendo Aqui nesses três anos Cara Eu creio Que valeu a pena Cada minuto Cada dia Tá valendo Tá valendo ainda Porque Vai dar das suas crianças Eu tenho um filho hoje Que tem sete anos Que ele veio do Brasil E tem um filho De um ano e dois meses Que nasceu aqui Você sabe que Tudo que você está fazendo aqui É A plantação que você fez E o que você está cultivando Quem vai colher são eles Com certeza E o meu filho de sete anos Já está estudando Já está falando inglês Ficamente Entendeu? Chega a dar raiva, né? É Fala assim Que eu Meu Deus do céu Que fluência é essa? É porque as crianças Não estão lá E o cérebro é uma esponja É Uma esponja Não tem preocupação É absorver E o bom é que eu aprendo Com ele também Claro Muita coisa que eu tenho dúvida Ele me ensina E isso é muito bom A minha filha Eu tenho uma filha Aqui comigo de 16 O meu menino está no ar Ele tem 23 Eu tenho outra Que mora na Suíça Com 28 anos Quase da sua idade E eu tenho dois netos Cheguei aqui com 40 anos Hoje eu tenho 47 Eu faria tudo de novo Eu costumo falar Deber Que essa experiência Que a gente vive aqui na América É igual uma faculdade Ninguém consegue tirar O seu estudo Pode roubar O seu carro Pode roubar A sua casa Mas o seu conhecimento O que está dentro aqui O que a gente passou O que a gente sofreu A gente vai lapidando Você vai ficando forte Eu posso ir para qualquer País do mundo hoje Que eu consigo me adaptar Começar do zero Se precisar de eu voltar Para o Brasil Daqui a um tempo Volto com a mente Totalmente transformada Porque eu queria viver Essa experiência De morar num país De primeiro mundo De ver o respeito A educação A cultura Entendeu? Eu depois de Eu peguei meu Winkard agora em novembro Do ano passado Mas devido a essa situação toda Aí a gente O Brasil A pandemia Essas coisas A gente Estava adiando E eu vou agora Daqui exato Trinta dias Eu estou pisando lá Pela primeira vez Depois de seis anos Nossa Imagina que sensação Que você vai sentir Cara Eu todo dia É sério Todo dia eu tenho um sonho Você não deve nem dormir de noite Eu sou geminiano Então eu já tenho Ansiedade Natural Natural Então eu estou muito ansioso Estou muito ansioso E eu fico sonhando Com os amigos lá Como é que vai ser Uma coisa eu tenho certeza Não vai estar do jeito Que eu deixei Não é que eu saí de lá Vamos dizer que a crise Estava começando Entendi Você tem mais o feeling de lá Do que eu Isso Porque três anos Você tem três anos Outro que chegou amanhã Tem mais o feeling de lá Do que nós dois E o incrível E o incrível Que a gente está aqui O pessoal está lá no Brasil Chegou ontem Chegou amanhã Eles não tem noção Do que é A visão que a gente tem do Brasil Porque eles estão lá todo dia Vendo aquelas mesmas coisas Sua visão mudou Do Brasil Depois que você começou a morar aqui E viu que tudo funciona Não, na verdade Com certeza A gente vê que realmente Existe um outro lugar Um outro país Que você realmente Consegue viver Do jeito que você sonhou Coisas funcionando Sem burocracia E às vezes eu olho Para o Brasil hoje Converso com colegas Com amigos Com família Cara, os caras estão Atrasados demais Entendeu? Muito, muito atrasado Coisa que a gente aqui É muito fácil É muito fácil acesso Lá no Brasil Há uma dificuldade Para eles terem acesso Eu gravei com uma família Que está aqui há quatro anos Aqui nessa mesa mesmo Que eu estou trazendo Viu o Rony aqui Viu eles Vai vir a Carla Entre outros Pessoa que faz conteúdo Eu estou trazendo aqui Para a gente bater esse papo E ela falou uma coisa Que ela disse assim D.B. Eu era para ser tratada Bem no meu país Eu estou sendo mais bem tratado aqui Que é outra pátria Que não me pertence Do que no meu próprio país E por outro lado também Em questão da saudade Do sentimento Cara, a gente fica Tentando imaginar O nosso lugar Quando a gente vivia Querendo ou não Bate uma saudade Com certeza Você está doido Para voltar na sua cidade No seu lugar Na praia da sua cidade Então isso A gente sente falta Eu tenho vontade demais De passar na rua Da minha casa De visitar os lugares Que eu ia De, sei lá Ir nas fazendas Da minha família Lá Então isso A gente sente falta Cara Porque a vida aqui É totalmente diferente Corrido Nós somos muito corridos Você vê Essa gravação nossa Foi agendada Foi Uma semana atrás Uma semana A gente tem que agendar E a gente tem que entender Que é assim que acontece Quando a gente chega Às vezes a gente não entende Porque as pessoas Estão mais tempo aqui E a gente não entende Ah, fulano Pô, fulano poderia ter feito isso E ir dali Mas depois Quando a gente entra No ritmo da América A gente vem entender Que a vida é corrida Às vezes você tem tempo Para fazer algo legal Um churrasco Mas o fulano Não tem Não, vou fazer um part-time Vou trabalhar em outro trabalho Enfim Eu não sei se na sua Sua cidade era assim Mas Eu organizava Um come-se-bebe Lá em casa Meia hora Era pegar o telefone Ei, passa aqui Tá fazendo o que aí? Isso Aqui não tem Porque Geralmente os nossos amigos Moram em outras cidades É Pra chegar Meia hora Uma hora Então acaba que amanhã Todo mundo tem que Aguardar o seu Aquele negócio De horário De trabalho Aqui se trabalha domingo Se trabalha sábado Se trabalha de oito À meia-noite Se trabalha de seis À meia-noite No Brasil a gente tem Meio que esse conforto Não, só até seis horas E é só até sexta Aqui não Aqui, cara No Brasil a gente tem Duas horas de almoço Duas horas de almoço Você estranhou muito Quando chegou aqui? Estranhei, cara Porque na verdade, DB Eu trabalhava de advogado lá Então eu trabalhava No meu escritório Ar-condicionado Roupinha bonitinha Limpinho Nunca trabalhei no pesado Porque sempre Meus trabalhos Foram escritório Recepção Vendas Enfim Coisas não braçal E aí eu cheguei aqui E fui cair logo na construção, cara Uau Pesado, hein? Porque aqui é igual Eu falo pra galera Aqui você não pode escolher nada Não Você tem que chegar E abraçar as oportunidades Que aparecerem Depois você Vai evoluindo Vai evoluindo E aí eu fui pra construção Pra carpintaria Pintura Landscape Demolição O landscape Pra galera que não sabe É jardinagem É pesado, né? Pesado Muita gente pensa Não, é só cortar uma graninha Uma folinha Vai Tem um brick dela, né? Tem a parte de alvenaria Diga assim Quando você vai fazer um trabalho numa casa O terreno tá todo desregulado Pedra, não sei o que Aí você tem que arrancar todo o terreno Vim com a terra Aterrar Depois vim com a grama E é um serviço muito pesado E aqui Se você não sofre de calor Você sofre de frio É Entendeu? O verão aqui é 40 Torano Aqui é 80 E o inverno é menos 20 Então você acaba sofrendo Por fora das casas Então Caldas Nova é uma cidade quente? É Demais, mano Lá a temperatura média Ela é 30 graus Todos os dias Então quando você chega aqui É Eu não estranhei muito Porque eu vim na data estratégica Exato Eu vim Eu cheguei Aqui eu pisei dia 11 de maio Então você veio também planejado É Eu vi Minhas aulas começavam dia 26 de maio Eu cheguei aqui 11 de maio Eu cheguei na Flórida Eu passei 9 dias Fiz um tour nos parques Como você fez Subi de carro Eu vim de carro Mas eu sentia frio aqui, cara Sim No começo Maio inteiro Você sente um friozinho É Porque lá eu saí do quente Então aqui vinha Aquele frio Não Eu cheguei aqui Estava 15 graus Eu estava morrendo de frio É Eu me lembro que a galera Fazia churrasco Aham E me chamavam da casa Que eu morei lá Eu morei em Everett Quando eu cheguei Eu morei dois anos Aí eu desci aqui Foi um churrasco Aí eu desci É todo agasalhado O pessoal de camiseta Do jeito que ele está aqui Porque eles estavam já Acostumados E eu não É Hoje no Quando a gente Passa pelo inverno Que geralmente a gente Acostuma com a temperatura negativa Quando faz 5 graus positivos Pra nós Nós já sai de blusa É Não é A gente faz churrasco 10 graus O corpo da gente vai acostumando São 10 graus 10 graus Tem duas diferenças Ele saindo da primeira Da primavera Pra o verão 10 graus 10 graus Da primavera pro verão É quente Quando você está entrando Pra o inverno Ele fica frio 10 graus Certo Porque você está quente Aí está quente Aí quando faz 10 graus Você sente um friozinho Quando você só está na primavera Quando faz 10 graus 10 graus Você comemora Não é Então São esse tipo de coisa Que acontece Mas eu aprendi muito A valorizar o sol aqui O quente Porque nesse exato momento Nós estamos praticamente no verão Né E está fazendo O verão começa no dia 22 21, 22 Mas já está clima de verão Tá Ele está pescando lá Agora está fazendo exatamente 19 graus Então todos os dias agora Eu chego em casa Pego minha família Não Nenhuma volta no quarteirão Que seja A gente dá Porque no inverno É muito triste As crianças ficam dentro de casa Não aproveitam Escurece 3 horas da tarde E é um clima depressivo Cara O inverno Bem triste Se você não Não Tem o equilíbrio É uma hora que você diz Eu vou voltar Vou voltar pro Brasil Eu conheço várias pessoas Você já pensou nisso? Pensou Em algum momento Voltar pro Brasil Por causa do clima? Não por causa do clima Mas por causa Do que eu coloquei na balança Será que vale a pena Eu continuar aqui Trilhando esse caminho Sendo que no Brasil Isso depois de quanto tempo? Depois de 2 anos 2 anos Veio essa Decisão na minha cabeça Falei Cara Eu preciso tomar um rumo Será que eu quero continuar aqui? Será que eu quero voltar? E aí Eu Pesou mais ficar aqui Por causa dos filhos Minha esposa já estava grávida Falei Não Então eu preciso Ter meu filho aqui Dar esse presente pra ele Pra ser americano Ele precisa crescer aqui E Logo veio A ideia de abrir o canal Porque eu estava passando Um momento difícil Onde eu só ralava Só sofria Trabalhava Não tinha muito tempo Pra se divertir Saudade da família Aí você ligava Pros amigos lá no Brasil Tô aqui no churrasco Na fazenda Olha só Tô jogando futebol Tô aqui no clube Na piscina Olha aqui as fotos Aí você fala Pô cara Tô distante Sozinho aqui O que eu tô fazendo aqui? Aí é onde que dá a vontade De voltar Mas aí Como eu pesei na balança Falei Não peraí cara Eu preciso mais Continuar aqui Aí surgiu a ideia De abrir o canal Onde eu comecei a fazer os vídeos Pra me distrair Pra me Ocupar minha cabeça E foi crescendo Crescendo E hoje Eu já tô em uma pegada Totalmente diferente Com outros planos Com outros pensamentos Tá levando mais Com coisa profissional É E eu tô vendo mais possibilidade De fincar mais as minhas raízes Aqui nos Estados Unidos E o YouTube tá te proporcionando isso Com certeza Me diz agora Você chorou muito já De baixo chuveiro? Cara eu me lembro Que eu chorei uma vez Só no carro Tava voltando de um trabalho Nesse dia Eu chorei muito Nesse dia cara Foi uma demolição de uma casa Que eu trabalhei na construção E tinha um Um dumpster Uma caçamba de lixo Na porta da casa Tinha duas na verdade Uma cheia lotada de lixo E uma vazia E meu patrão chegou e falou Ó Você vai ter que pegar Todo esse lixo E passar pra outra Que o caminhão mais tarde Vai vir pegar essa vazia E ele precisa dessa E eu olhei pra aquele Tanto de coisa Cara Sozinho Sete horas da manhã Eu falei Cara Primeira semana de trabalho Tem que ir E ó Lixo pra lá Lixo pra lá O dia inteiro Cara Doze horas de trabalho No final do dia Eu tava Todo sujo Eu tive que jogar Minha roupa fora Tanto lixo Que eu jogava E vinha em mim Lixo de construção Na verdade E nesse dia Eu fui embora chorando Falei Cara Que vida é essa Será que eu quero Isso aqui mesmo Pra minha vida Eu falei Não Eu não quero isso não Eu vou conversar Com a minha esposa Pra nós arrumar as coisas E no máximo Daqui a um mês A gente vai vazar Só que foi momentos Né cara No outro dia Foi diferente Aí surgiu Outras oportunidades Depois De ganhos melhores E aí Onde eu falei Não Pera aí Eu sei que todo mundo Vai passar por esse momento De provação no começo É onde que eu falo A pessoa que chega aqui Ela não pode se basear Na vida de pessoas Que já estão aqui Há algum tempo Tem muita gente lá no Brasil Que assiste vídeos Que vê Ah a pessoa só posta stories Jogando videogame Na praia No mercado Olha ali Comendo churrasco Mas ninguém vê O por trás Desse conteúdo Né E aí as pessoas Chegam frustradas Pô Cadê aquela vida Que eu tinha Que o cara Estava mostrando É Eu durante Três anos Eu coloquei Vídeos diários Então eu colocava Meus perrengues Coloquei muitos perrengues Chegava a ser criticado As pessoas Diziam assim Pô Tu só bota coisa ruim Tu comprou um Corolla O cara sai do Brasil Pra comprar um Corolla Cê é doido Compre outro carro Entendeu Porque são pessoas Que tem visões Mas Isso depende Das prioridades Da gente Também É Porque no começo Aqui o pessoal Converte muito Fala Pera aí O cara vai chegar lá Vai ganhar Cem dólar por dia Um exemplo Né Cem dólar O dólar Tá cinco e pouco Quinhentos reais Quinhentos reais Por dia Cara É muita grana Cara Cinco Vezes Três mil Quinze mil Reais Por mês Rapaz Vai ficar rico Vai Mas ele não pensa o que Fala aí Ele não pensa As contas também Ninguém converte as contas Porque você paga Dois mil e tanto De aluguel Seguro de carro Telefone Exato Compras Ninguém fala isso Internet Eles pensam que a gente Ganha Porque o sonho do brasileiro É o seguinte Principalmente o que vem pra cá Ele tem aquele sonho Ele queria viver É morar nos Estados Unidos E viver igualzinho ao Brasil Ele queria ganhar em dólar E pagar as contas em real Mas isso não existe É Pra mim isso era melhor Do que qualquer mega cena da vida Nossa Ganhar em dó E pagar as contas em real Mas não é assim que existe O custo de vida da minha família Hoje não fica Menos que três mil e quinhentos Quatro mil por mês É É o meu É cinco pau e pouco Só de despesa Que você tem que ter todo mês Sem choro Todo mês sem choro Sua esposa Ela lhe ajuda? Minha esposa Ela trabalha com manicure Tem o salão dela As clientes dela Ajuda demais E tem vez que ela ganha mais que eu Ela ajuda demais Demais Ela ajuda demais Ela ajuda demais Então esses profissionais Dessa área Que a gente sabe aqui Que é bem valorizado Demais As mulheradas gostam de andar Bem arrumadas Bem vestidas Com a unha feitinha E outra coisa aqui também Que é bom a gente trazer O salão dela é onde? É em Pibari Então já fala E a galera que está aqui É Não mas ela não vai nem falar muito Não porque ela já está Ela não tem horário Mas É A da minha esposa É assim Minha esposa não Não vai outro dia Não se eu não for agora É só Daqui a gente É muita indicação Ela faz um é de um Aí essa é uma que ela fez Já indica para duas Três Então não precisa nem falar É E uma dica para a gente falar aqui Para quem vem com família Casal É que muitas pessoas Pensam Tem muito homem machista no Brasil Eu vou para os Estados Unidos Só eu que vou trabalhar Minha mulher vai ficar em casa Cuidando dos meninos E tal Então você vai se Deixa ele Deixa ele chegar aqui Eu costumo dizer o seguinte Se um homem trabalha É possível sim Que ele sustenta a casa Sim Mas paga só as contas Quando os dois trabalham Paga as suas contas E junta uma grana Isso Que é muito importante Para a família aqui Demais Ter dinheiro guardado Ter uma emergência Exato Se aqui A gente ganha Se a gente trabalha Se a gente não trabalha Não ganha Não tem esse negocinho De contra-cheque No final do mês Não tem direito trabalhista Não tem você que é da área Você vê que aqui não tem isso Eu fico pensando Por que o pessoal escolhe Tanto esse país Que não tem 13º Seguro de desemprego Não tem nada de benefício Só trabalha Quer dizer Só ganha Se trabalha Por que escolhe aqui ainda É uma questão bem Não tem as vantagens Você foi advogado Nessa área Você sabe que são várias vantagens Não é que tem o Com certeza O cara trabalha um mês Em uma empresa Ele não Não quer trabalhar Pede conta Ou faz alguma coisa Para ser mandado embora O empresário Ele tem que Arcar com as custas Trabalhistas Entendeu Pagar 13º Proporcional Férias proporcional Segura de desemprego Tudinho daquele Períodinho pouquinho Que ele trabalhou E no final das contas Aquele funcionário Para o empresário Custa quase 5 mil reais 10 mil reais Então são valores Desproporcionais Que Impede o empresário De crescer no Brasil Já aqui é diferente Eles dão força E espaço Para o empreendedor Crescer O cara Abriu uma companhia Um exemplo de pintura Ele contrata o fulano lá O fulano trabalha uma semana Não quer trabalhar mais Tchau Só recebe o que trabalhou Tapinha no ombro Tchau Vai amigo Entendeu Então aqui é muito bom Para o empresário mesmo É Muito bom mesmo Geraldo Para que a gente não se alongue mais E a galera Tem que ir para o seu canal Porque lá é onde elas vão E conhecer mesmo Certo Convida essa turma Para ter conhecido De antemão Tudo Todas as suas redes sociais Vão estar aqui na descrição Certo Não se preocupa Mas convida essa galera aí Pessoal Galera do DB aí Obrigado por esse espaço E por você estar assistindo esse vídeo Eu tenho um canal no YouTube Eu tenho um canal no YouTube chamado Viver na América Vai estar aqui embaixo Lá eu coloco a minha rotina também Posto meu dia a dia Dicas para você que quer vir morar nos Estados Unidos Tudo que você quer saber O passo a passo Chegando aqui Como que é a vida dos imigrantes A realidade Eu mostro os dois lados da moeda O lado bom E o lado ruim E aí você decide com a sua família O que é melhor para você Onde que o calo aperta Então vai lá Que nós posta uns negocinhos Aqui dos Estados Unidos também E eu vou gravar um vídeo com o DB Depois desse também E vai estar aqui no canal Vocês vão conhecer mais ele Beleza, irmão? Muito obrigado Obrigado você aí Muito obrigado aí Por seu tempo de vir aqui na minha casa Agora eu vou tomar um café Ah, eu vou tomar um cafezinho agora, né? Eu vou tomar um café Que eu saio para comprar esse negócio Para você Eu vou tomar uma água aqui, ó Valeu, galera!